O que foi que você disse, Joel? Que fui eu que matou o Inácio. Você tem noção que essa sua afirmação é a sua sentença de morte, querida? Kid, só a justiça que pode me julgar e me condenar. Então tá tudo em casa, querida. É muito prazer. Justiça! Joel, o que você tá dizendo? Foi você que matou o Inácio. Você jamais faria isso. Mas eu fiz. Por amor ao senhor. Que história é essa, Joel? Você nunca me falou nada sobre isso. Gente, adoro o laço de família, sério. Tô adorando, mas tô cansando disso. Será que podemos chegar logo a um dano melhorador comum? Lembra que você veio me procurar logo após a morte do Inácio? Claro que eu lembro. Lembro assim, eu fiz a sensata. Porque se acontece um grande crime numa casa como essa, quem é que fica sabendo de tudo? O mordomo? Não, mordomo? Procurei o Joel. Arrasei. Você tava nervoso. Você ameaçou. Nervosa! Ok, ok. Nervosa. E eu te fiz uma promessa. Exatamente. Você me prometeu que você ia fazer o quê? Você ia investigar a morte do Inácio. Você ia ver o que tinha acontecido pra me contar. Pra chegar aqui agora e descobrir que eu tô em plena Avenida Brasil? Eu sou a Carminha e você é a Nina? Você merece morrer, Joel. Guido, eu não tenho medo de morrer. Eu não podia morrer naquele dia antes que o Álvaro e a Manoela se encontrassem e se entendessem. Muito Babilônia pro meu gosto. Isso aqui tá muito sem lógica. Vamos procurar um pouquinho de lógica? Continua, Joel. Não. E ele tá mentindo. Quem matou o Inácio fui eu. Vocês podem se decidir, por favor? Bom, eu pedi pro Joel providencial um veneno que não deixasse vestígios. Eu queria matar o Inácio porque eu descobri o plano dele dos meninos. Mas o que eu não sabia na época era o amor que eu sentia por ele. O tempo todo, eu só queria a fórmula da química do amor. Pra patentear e vender. Só assim eu ia sair do buraco e ter dinheiro. Então o senhor sabia de tudo o tempo inteiro? E com a morte do Inácio... Você e o Juliano não teriam outra escolha. Ah, não se me dá a fórmula. Mas me arrependi. Desisti. Eu aprendi a me viver. Eu descobri que eu amava o Inácio. Eu tô tudo preparado. E aconteceu. Não. Eu não queria que o senhor sujasse as mãos. E eu que resolvi executar o plano. Hum, tá. Então por que o Cédric se acusou? Porque ele tá tentando se redimir. Ai meu Deus. Só você vem pra salvar meu dia. Esse moleque aí se redimindo? Se eu não dá um ponto sem nó, querida. Com certeza não foi por esse motivo. Mas ah, eu vou me dar por satisfeita. As verdades secretas estão aparecendo. Vamos fazer o seguinte. Morre Álvaro e Joela. Tá? Os dois participaram do crime. Os dois merecem morrer. O Álvaro, sim. O Álvaro, sim. Porque ele arquitetou o plano. Fez meu marido de idiota. E vai morrer. Não vê que tem testemunhas aqui. Se a polícia chegar, você vai se dar muito mal. Seu Kid, deve ter outra maneira de resolver isso. Vingança não leva a nada. Seu Kid, seu Kid. A vingança não quer clima. Não vai matar o limpe nele. Acabou a sessão, chiquititas? Lido. Se eu quiser. Sabe o que eu faço? Eu esquartejo todo mundo. Saio rolando em cima. Posso no meu Insta. Adoro. Seu plano em cortejo não funcionou, Joel. Diz logo que você não fez nada disso. Diz? Não, o senhor que tá querendo me proteger. Fala logo que o senhor não fez nada com o Inácio. Nenhum dos dois fez. Álvaro. Eu não vou deixar que a Manuela tenha mais vergonha do senhor. Você não fez nada. Ai, cansei. Cansei desse linda linda, gente. Juro, tá parecendo uma brada recorre, sabe? Fica dando voltas e voltas e voltas. Cansei. Vamos resolver assim? Vamos fechar o pacote? Eu mando os três. Eu tenho seis balas. Pronto. Vou matar os seis. Ajoelhar. Kid, o Álvaro não, por favor. O Álvaro sim. O Álvaro arquitetou o plano. Enganou meu nome. E merece morrer. Ajoelhar. Joel, eu acho que eu nunca te disse isso, mas... Obrigado por tudo que você fez por mim. Manuela, eu não sei que eu fui um péssimo pai. Aliás, se eu tivesse sido péssimo, já seria alguma coisa, não é? Eu sei que eu nunca fui nada pra você. Você é uma boa menina. Nunca ser feliz. Vovô, Kid, não me deixe sem pai. A vida te deixa sem pai, menina? Abandonada na Suíça? Você tiver me agradecer. Eu vou te fazer um favor. Álvaro, eu te amo. Eu acho que eu também te amo, Joel. Pronto, é isso. Fecha o olho. E aí, gente... Vocês são ótimos. Me divirto muito. Mimim, tá curioso? Ninguém vai pegar um papinha que eu resolvi poupar o Álvaro. Por quê? Prefiro ele vivo. Vou me mudar pra cá. Participar das festinhas. Você tem duas opções, Álvaro. Ou você morre, ou eu venho morar aqui. Você me dá boa vida. Pode responder. Do que você tá falando? Se você morrer, querido, eu só vou sujar o tapete de sangue. Agora, se você estiver vivo, vai me dar vida boa. Você pode explicar melhor aqui? Posso. Posso sim. A partir de hoje, eu, o Comitário Especial de Honra e o Mariano vamos morar aqui nessa casa. É minha idealização por vocês terem tirado a vida do meu homem. Justo, né? Nós vamos poder ir embora, então? É. Se você quiser a porta da rua, você vai ter a tia da casa, querido. E a gente? Podemos ir também? Não. Não, vocês não. Vocês não seriam as daminhas de companhia. Eu não vou sair dessa casa. Nunca. Tadinho. Dá até a pena. Doutor Alba, é bacato o que ele tá falando. A gente precisa salvar muitos inocentes ainda. É verdade. Isso é verdade. Por favor, deixa a gente ir embora. Eu e o Davi não temos nada a ver com isso. A gente é vítima dessa história. Seu kid, seu kid. Não, 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 não. Retardado. Chiquitita. Vítima não. Vocês são burros. Cornos. Idiotas. Querido, só você ter se envolvido com o Jean já merece morrer. Sabia disso? Tá aí o que mais você quer. A gente já fez tudo o que você queria. Você tem dinheiro. Você tem casa. O que mais você quer? Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Vamos fazer, vamos negociar. Eu deixo vocês saírem daqui. Faz o seguinte. Me arruma o último capítulo de Caveira do Dragão e você tá lido. Tô todo pra saber o que acontece com o Mestre dos Magos. E aí? Tem um negócio? Não? Não? Então fica aí, sentadinho. Ai! Calma aí, gente. Desculpa. Desculpa atrapalhar. Nossa, reuniãozinha. Meu convidado de honra acabou de chegar. Joel, querido, por favor, faça as honras de mordomo. Vai, Joel! Você sempre manteve o Joel? Você sempre faz sonso desse jeito? Nossa! Eva! Olá, pessoal! Essa é a minha convidada de honra. especial. Minha pequena Eva. Uma salva de palmas pra ela. Que isso, gente? Você tá uma manutenção? Um beijo para a presença de cedo. Eu mandei uma dar palmas pra ela! Um aplauso! Família! Vida! 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 Eva! Minha pequena Eva, agora. Quem diria, hein? Eu e você aqui. Triunfando. Pois é. Eu não te disse que essa ideia era bem melhor do que sair por aí matando todo mundo? Disse. Disse pra salvar o César, né, safadinha? Mas, olha, eu tenho que dar a mão pra um matório, viu? Essas informações foram muito valiosas. Eu sei. Adoro. Mas, e você? Vai cumprir com a sua parte no acordo? Vai passar essa casa aqui pro meu nome? Claro, meu amor. Desde quando eu descubro promessa que eu faço pra minha pequena? Nunca. Lealdade é lealdade. Lealdade é lealdade. Estamos juntos ou não estamos? Com certeza. E eu sou uma pessoa muito leal. Eu sei. E eu valorizo isso, viu, menina? Que bom. É. Vamos ver o que nos reserva essa brincadeirinha, meu amor. Vamos. Então, quer dizer que aquela garota lá é sua namorada? Não. Quer dizer, é, mas eu não sei o que ela tá fazendo aí. Eu te explico, Sasa. Ela é cúmplice do Kid Pader. Manu, a Eva tá armando alguma. Eu não acredito que eu me deixei enganar por você. E eu achando que você tinha se redimido, que tinha tido a atitude de um homem bom. Mas não, né? Você continua o mesmo bosta de sempre. Para de me magoar. Se você acha isso tudo de mim, fica pra você. Te magoar? Manu, eu te amo. Muito. Será que você não percebe o quanto eu tô arrependido? Tentando ajeitar as coisas aqui. Mas foi tanta merda que eu fiz que eu tô tentando não morrer pra ficar com você. É sério isso? O que você quer que eu faça pra te provar isso? Então ela seguiu Fugindo do nascer do sol e da preocupação Segura de estar seguindo o próprio coração Mostrando sua cor no meu coração Obrigado, Joel, pela sua tentativa de me salvar. Mas nós dois sabemos que nenhum de nós matou o Inácio. Doutor Álvaro Eu só quero pedir desculpas pela minha deslealdade. Mas logo que o Inácio morreu, o Kid veio atrás do senhor Pensando que foi o senhor que matou e tirou o homem da vida dele E que até provocou a overdose dele Aí eu contei que ele foi envenenado E que alguém roubou o frasco Daí, ele te propôs que você descobrisse quem matou o Inácio Sim, fui obrigado Você foi muito fiel, Joel Obrigado E o senhor? Quem que o senhor quis proteger quando se assumiu a assassina? Você A Manuela Eu me dei conta Que eu preciso muito De vocês dois O senhor até disse que me amava Engraçado, né? Agora Eu sou um fracassado Eu te amo Mas nós precisamos tirar o Kid daqui Não tem mais jeito E ainda temos que descobrir quem é o assassino Esquece, Joel Esquece Agora eu só preciso de você Só de você Quando ele sorriu pra você Eu devia saber Que eu te perdi E que era pra valer Quando ele saiu com você Pela primeira vez Eu me lembrei Ouvi Escuta Nós não vamos deixar mais ninguém interferir Na nossa felicidade Eu não nasci pra ser refém Eu concordo com você, Leandro Mas o que a gente faz? A Kid foi bem claro na sentença que ela deu Nós não somos bandidos Nós não fizemos nada A gente tem que ir na polícia Denunciar tudo o que está acontecendo aqui Não, a gente ia colocar tudo em risco Pessoas em risco A gente ia assinar a nossa sentença de morte Mas estaríamos juntos Com consciência limpa Nossa, o Juliano devia estar aqui A presença dele ia esclarecer tantos pontos perdidos Juliano é um covarde Fingir que estava morto Pra fugir do álvaro e da Kid Só pra salvar a própria pele Ah, Leandro Eu estou com muito medo De tudo Mas O que você decidir Eu apoio Apoio E faço Eu te amo, meu Eu também te amo Aquele calor frio que me faz vivo Me viciei em você E agora já não volto mais Me vê outra dose de você Que eu te aspiro e inspiro tanto faz Me viciei em você E agora já não volto mais Me vê outra dose de você Que eu te aspiro e inspiro tanto faz Mas me viciei em você Uma droga do amor Uma droga de amor Porra, meu, mas que casa boa Brega demais Rico tem muito mau gosto Se fosse pobre, eu ia dar logo um jeito de colocar uma antena Um bombrinhozinho, sabe? Um madeirite pra colocar um livro Que é pra dar personalidade Mas eu não tô aqui pra falar da decoração Que o Álvaro escolheu pra casinha dele, não Mas e aí, a gente vai ficar com o tempo aqui O tempo que foi necessário, meu amor Eu só saio daqui agora Quando eu descobri quem matou o Inácio De uma vez por todas Esse amor que você sente por ele Ele é tão forte, meu Que não combina com você Amor não combina com ninguém Eu amei tanto o Inácio De verdade Eu largaria tudo por ele Sofri feito uma cadela Toda vez que ele me deixava Mas ele sempre voltava Agora acabou tudo Você ia fazer o que com o Juliano? Saberiam esse tempo todo que ele tava vivo Esquece o Juliano A vida já deu conta do Juliano Pensa A morte do Inácio caiu nas costas do idiota Os dois namoradinhos dele B1 e B2 Não querem mais olhar pra ele Tá fadado ao fracasso A solidão é eterna A vida já cuidou Kid, mas ele te enganou, meu Ai, Mariano, Mariano Você é terrível, né, Mariano? Por isso que eu gosto de você, sabia? Por isso que você é meu braço direito Não abro mão de você Porque você é mau Quer se vingar dele? Se vinga dele Você sabe onde ele tá escondido? Vai lá Posso mesmo fazer o que eu quiser com ele? Pode Com uma condição Mantenha ele vivo Sofrendo Mas vivo Tem uma surpresinha pra ele também Pode deixar Vou levar uns homens Mas eu mesmo tomo conta dele Ótimo Mas antes de você começar a brincar Quero que você faça um favor pra titia Claro Quero que você convide todas as pessoas Que estavam aqui no dia da morte do Inácio Vou dar uma grande festa E eles são meus convidados de honra Providencia isso pra mim? Pode deixar Eu vou providenciar tudo isso Ótimo, querido Então vai lá Vai bem cá, com o querido Vocês não podem fazer isso Se vocês contarem pra polícia É o meu pai que vem ser presa Mano, e a gente? Como é que fica? Eu não aguento mais isso Não sei nem mais o que pensar sobre isso Lian, por favor Só um pouquinho mais de paciência Agora que o César tá do nosso lado Ele vai poder ajudar a gente Eu não sei se meus tomos aguentos Eu sou lembrado O que eles podem fazer com a família de vocês Ou vocês tão achando Que eles não vão querer vingança Tá, mano Mas o que que a gente faz? O que que a gente faz? Me ajudem Eu não quero perder meu pai O Joel Eles são as únicas pessoas que eu tenho na vida Mas isso vai chamar muito a atenção Você adora chamar atenção Tá decidido, Álvaro Amanhã, todo mundo se muda pra cá E pode nos explicar o porquê? Amanhã, Joel Amanhã Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa Vai, vai, cansei Pode ir, estamos pensados Dá uma limpada nisso aqui do Joel Onde é que tá o Kit? Ele tá reconhecendo a casa E aí, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Não sei Tá acontecendo alguma coisa aqui? Não tô sabendo não O que que tá acontecendo? Ou você tá falando da sua traição? Do seu namorico com a Manoela? Você acha que eu sou idiota, César? Eu falei pra você Que se você vacilasse comigo Eu ia virar o jogo O que você fez? Ah Eu procurei o Kit Padé E contei tudinho pra ele Tudo, tudo Todo plano Toda história Tudo, tudo que você imaginar Tudo, contei pra ele E aí, em troca das informações Eu pedi pra ser Rainha dessa casa Você, você tá louca Você sabe quantas vidas Você colocou em jogo? Ai, César Eu não tô nem aí Eu salvei a tua pele O Kit sabia de tudo Desde o começo Ele tava só Brincando Jogando com você Mas César, pensa Imagina a gente Sendo o dono dessa casa Garota Eu não fico aqui com você Por nada, tá bom? Por nada Eu falei pra você Que eu contei tudo pro Kit? Olha, eu acabei De me lembrar César Eu esqueci De falar uma coisinha pra ele Não contei tudo, não A informação mais preciosa Eu ainda não dei Eu deixei como Uma carta na manga Você só pode Estar ficando louca Você tá louca, Eva Não, eu não tô louca É pro nosso bem, César Eu só tô pensando No nosso filho Que filho, garota? Eva, que filho é esse? César Eu tô grávida Grávida? É Você entende agora A motivação de uma mãe Que tá pensando no futuro Do seu filho? É da festa sensual Lança a mão, joga pra cima Quero ouvir geral É da festa do amor Na batida eletrônica É também tambor É da festa tradição Lança a mão, joga pra cima E pisa, pisa o chão É da festa na moral Quero ver a mina A mina funk, a mina carnaval E pisa eletrônica E pisa o chão Espera, espera Que o mundo é uma galera Espera, espera Que o mundo é uma galera Espera, espera O mundo é uma galera Isso é estranho É, eu sei Mas, sabe, eu tô muito feliz Um filho É um vínculo pra uma vida inteira, né? E eu acho que é disso que a gente precisa Eu não consigo nem pensar nisso Pense em ser um bom pai Um bom marido Tem uma coisa que eu preciso te falar Que eu nunca contei pra você Eu sei de tudo Eu e a Manuela? É, eu sei Que você ficou com ela Porque precisava Instinto de sobrevivência Eu amo a Manuela De verdade Não Você não ama A Manuela Porque se você ama ela Ela vai ter que morrer E eu acho que você não quer que isso aconteça Então Acho que eu posso concluir Que você não A ama Posso? Posso, César? Pode Tá certo Agora vai Me beija Tira minha roupa Que eu quero transar com você aqui Nessa sala No tapete No sofá Em tudo, vem Você tá louca Se alguém entra aqui Pelo amor de Deus Para, Eva Mas essa é a graça Imagina se a Manuela Que chega Ó que legal Vem Vem logo Vai querer que eu peça pro Kid Dar uma ordem? Anda, César Vem Não, vai, vem Kid Kid, sentar os bonecos Ai, sério mesmo Eu te encontrei Quando não quis procurar Posso saber o que é isso? Um casal acabando de fazer sexo César Manuela, eu posso explicar Calma Não, César Deixa que quem explica sou eu Que falta de respeito é esse na minha casa Sua casa? É vá Olha, queridinha Olha, queridinha Eu acho melhor você parar de bancar Metida riquinha Banca só metida daqui pra frente, tá? Porque riquinha você não é mais Aliás, seu papaizinho não tá falindo? Eu não acredito que você contou toda a intimidade da minha família Pra essa daí Manuela Manuela É esse seu nome, né? Posso te chamar de Manu? Manu? Não Não pode Sabe por quê? Porque eu não gosto do meu nome na boca de puta Na boca de puta Você acha que tá me ofendendo, né, querida? Mas só que não tá, não Eu adoro Puta Também é gente É amor E o César Só gosta de mulher assim Então Se ele te pegou É sinal De que a gente É do mesmo clube Do mesmo nível, amiga Eu acho melhor você limpar essa sua boca imunda Pra falar comigo E eu acho melhor você procurar outro macho Porque esse aqui é meu É, Lina, você para Para com isso Não vou parar, não Vou parar, César Só para quando essa abadia Admitir que te perdeu pra mim Aliás, te perdeu não Porque ela nunca te teve, né? Como é que você me fala mesmo Que ela Era só uma merenda? Uma merenda Você falou isso Não, não Ela tá mentindo O César não é homem suficiente Pra assumir as coisas que ele fez Você sabe, Manu? Vai dizer que você não percebeu Esse tempo todo Que ele tava só te dando um golpe E que a gente tava junto Nisso tudo Não, você não sabe Manu, você não sabe Não, você não Para com isso, Eva Ai, não fica tristinha não, Manu Meu Deus, ela vai chorar Com certeza que eu tô sentindo Não vai me impedir De dar o que você merece O quê? Sua algodagem Sua algodagem Se a gente vai sentir Subürsão Porque você não tem Quem PEFC Cadê? Sua algodagem Pera! Sua algodagem De verdade Cuidar! Ai, te�네a Para aí Para aí Para aí Chega Chega Vindo do nascer do sol e da preocupação Segura de estar seguindo o próprio coração Mostrando sua cor no meio dessa multidão De tons de cinza Quando chegará o fim Nem mesmo uma velha paixão a reconhecerá Perder seus velhos traços ao longo do caminhar Pagou a liberdade o preço de uma vida errante e bem vivida Mas ela foi feliz De um jeito que a sociedade nunca entenderá Provou todas as sensações que podia provar Sentiu a tempestade que tocar e transformou-se em uma brisa Que hoje eu sinto aqui De vez em quando vem minha janela soviar Cantar canções que aprenderá em outro lugar E povoar meus sonhos para me lembrar que hoje ainda é viva Dentro de mim E não é ventana soina Dói de mim É, founder de mim Meninos, eu vim pedir desculpa a vocês por não ter conseguido ajudá-los. Eu tenho tempo, acredito, mas aconteceram tantas coisas. Joel, você não precisa pedir desculpa. Você ajudando a Manoela já ajuda muito a gente. Tudo o que você fez mostrou o bem bom que você é. Eu gosto muito de vocês dois sabendo. Joel, a gente estava pensando em fazer uma coisa que... Na verdade a gente vai, mas pode confiar em mim. A gente está querendo ir para a polícia, pedir proteção. A gente sabe de uma coisa que pode mudar tudo aqui. O que vocês sabem? O Juliano, ele está vivo. Vivo? Ele estimulou a própria morte, para fugir do álbum e da Kid. Não, ele fez isso para ferrar com a gente. Fudei com a nossa vida, para a gente ir pagar essa dívida para ele. Mas isso é sério mesmo? Muito. Muito sério. Sou péssimo para aconselhar, para consolar. Nunca deixei ninguém fazer isso por mim. Não tem problema não, pai. A droga te consola, te conforta. Só queria dizer que estou impressionado por você gostar de alguém como o César. Não me julga, pai. Simplesmente gosto e pronto. Eu lamento. Lamento mesmo por isso, Manuela. Não é por causa dele não. Mas é porque você vai sofrer muito. É horrível gostar de alguém que não gosta da gente. Eu já passei por isso. Mas ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Eu tenho certeza. Mas agora ele vai ter um filho. Vai. Está querendo me destruir. Acabar comigo. É isso? Não, não, não. É isso. Eu só estou querendo te ajudar. Sem querer parecer que estou querendo consertar o mundo. Entendeu? Não estou fazendo tudo errado. Então, nem adianta me pedir um abraço. Ia ser falso. Ia ser falso demais. E o que a gente faz? A gente não precisa fazer mais nada. Eu tive uma ideia. O que você acha? Cheirar um pouquinho com o pai. Cheirar um pouquinho. Você vai gostar. Ok? É uma delícia. Cheira. Cheira com o pai. Cheira. Cheira com o pai. Cheira com o pai. Cheira com o pai. Se inscreva no canal. 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 E aí